E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Ahead and Time E bora lá então estar aqui e curtir a nossa campanha Bora lá então pro vídeo Bom, vamo lá A gente pode fazer essa fenda aqui Ai, tem uns gato aqui que rouba Noooooossa, que maldito Bom, vamo lá Ui, quase Nossa, é muito chato Tinha mais um ainda, vambora Acabou já Foi bem curto É, essas vindas, na verdade, essas azuis São bem rapidinhas As vermelhinhas lá Rosinha, são as mais demoradas Novo remix, novo remix Novo cheiro de chapéu É o que veio, né? Chapéu de corrida Ah, eu prefiro o chapéuzinho lá de dinossauro Que eu já tô usando Ok, vamos entrar mais uma vez, então E tentar encontrar onde que tá esse daqui Esse segundo fenda que falta Que tá Pior que a gente não consegue Ver algum lugar, né? Que esteja perto disso Bom, isso aqui a gente vai ter que encontrar Verde, azul e amarelo Vamos lá Bom, era um pilar de luz vermelho Olha lá, é verde Ah, é nessa direção aqui Mas ali não é vermelho Pra lá é vermelho Ó, era aqui na bandeira Verde, azul e E amarelo Será que é ali? Bom Vamos lá dar uma olhada Ah, pode ser Ali pra esquerda também Bom, mas essa bandeira aqui É a que tá mais Certa, né? Vamos ver Pra lá, talvez Que aqui ainda a bandeira é a mesma cor Tem uma luz Mas não parece ser vermelha também É, acho que não é por aqui não Ah, é sim Nossa Que sorte Ok, mais uma fenda aí Nossa, cheio desses sinos aí esquisitos Ai, ai Por que eu explodi o outro negócio ali? Eu não sei Tá, essas fendas aqui não são tão difíceis assim Pronto, já chegamos Vamos errar Agora sim Alpine Skyline, né? Ou tirolesa alpina Concluído por completo Nova cor Novo remix Novo chapéu Ah, deve ser o de Para no tempo Que diabos, mano É isso? Parece um panda Tentaculoso Ok Ok, então aqui Essa área já tá concluída, né? 100% Ok, vamos então Pra próxima área lá Que é o sótão Ai Nossa, eu precisava ultra comprar as DLC Mas eu tô pensando em comprar só quando tiver em promoção Que não sei o que Acho que vai demorar Só agora que acabou de De verão lá De Nosso inverno Só falta Halloween Basicamente Vamos gastar aqui o Stoke Então Nossa, de novo Duas vezes o mesmo remix Vamos ver como é que fica Essa cor Ah Legalzinha Não Ok, vamos lá então Pra essa nova área aqui Que eu nem sei o que nos espera Capítulo 5 O fim do tempo O final Ato 1 Caraca, mano Peça temporal detectada O fim do tempo Ir para o chefão Só tem um ato aqui No way Já tá no fim do jogo mesmo Caramba Pegue uma senha Senha 153 I've been in hot kitchens Before But this is something else I don't know how you're not breaking a sweat But I'm really cooking Maybe you can skip the queue And find out who's the head chef Here, kid Beat it, kid I'm trying to keep It's just like Time Island Covered in love Only Different Oh, it's so hot out here My liquid is almost boiling Mas não é? O que 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 é? Mafia não faz nada Para isso Mafia relaxa E mora na hora de isla Às 5 horas Sempre Sempre Olha, kid Eu tenho que ser francos De todos os lugares que eu visito Isso é, inquestionably, o pior Você tem que ir lá e mostrar aquela garota que é bossa Para que eu possa voltar à lua A lua foi muito divertida do que isso Eu acredito em você, kid Ei, kid How's that soul of yours? Still rattling around in there? I'd love to know who thinks they're a big enough deal to judge me So I've taken a few hundred souls Big deal Do us all the favor, kid Go check out who thinks they're better than us And hit them I don't usually advocate that kind of thing But this is pretty authoritarian I don't know 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 This is perplexing Why have we birds been gathered here? Do you know, fellow criminal? What are we being judged for? All our movies were wholesome action flicks Good to see you, darling Nice to know I'm not the only superstar waiting around this... Tardri Place Slide up past those doors and find out who's calling the shots, won't you? Oh, boy Is that wet and We're gonna take the stairs and find out who's calling the chemin Oh, boy We're gonna take the stairs and see if there's something more in the time Nós vamos cair juntos! Nós estamos todos aqui por crimes. Acredito. Que crime acredito você cometeu, amigo criminoso? Que termo legal você usaria para descrever seu crime? É... lei... Cinco mil... Nem sei o que essa lei pode ser, né? Mas... Eu nunca fiz um crime na minha vida! Eles estão aqui também, Loss? O que é esse lugar? Eu nunca rompe uma lei na minha vida! Oh, quem é que eles são... Eu não vou ser julgado por algum... Moustache... Hatless... Heardwearing... Statue-posing... Castle-dwelling... Te-ke-given... Picnic! Ficque-given... Quando disse... Ah! Tu... Mas o que ela tem... Quando você vir aqui o langme deus... Obrigada! Será uma vez que esses 600 nunca ha황 las wish? Talvez... Ô, na nossa cascada... Ah! Már ranging porta-l � собач? Muitos criminosos não voltaram da lava! Muito estranho. Muitos criminosos não voltaram da lava. Muito estranho. Muitos criminosos não estão se animando. Mas não podemos, mas devemos começar. Vamos chegar! Gostei! Vou voltar da lava! Dá-me a sua linha! Pegue um ticket de linha! Ok, um tolkien Nossa O que é isso? Nossa, eu vou morrer! Ali é vida! Tá, desci tudo aqui só pra pegar as caixas. Ha! Ah, são vários. Tá que estranho, mano, essa cor. Eu vou ficar com a cor normal mesmo. Mas a diga, é ajudado! Ah, não, posso rodar? Aussi! Não, não... Alguma pequenaیا atéém Ah, mentira Ah, eu fui direto pra lá agora Que isso? Vou mover a máscara Devolvei Ah, eu fui direto pra lá O que é o seu passo, garoto? O que é o seu passo, garoto? Está esse negócio brilhando ali em si, ó. Nossa, olha esse lugar. Eu não põe o velho velho por, tipo, dois dias direto naquela época. Oh, uau! Que história tocando! Só brincadeira. O que é o cara, próximo! Eu disse, próximo! Se não passar, tipo, você morre no caminho, ou você morre aqui. Você foi meio que uma pequena espécie, mas... Você não está realmente no meu caminho. Você tem que continuar, você é um bom cara, eu acho. Vai, você tem que viver! Próximo! Próximo! Não dá para chegar perto de mim. Eu não acho que ele entende quem está em cargo, pequena missa. Você sabe, eu estava querendo te desculpa. Eu pensava que nós iríamos ser melhores fãs. Mas não! Você virou para ser rosa e fãs. Você salvou o planeta do mal. Psh! Quem precisa disso? Am eu certo? Olha só que eu fiz sem você. Eu estou restaurado a justiça. Eu sou a justiça. Não mais os caras, nunca mais. Eu não preciso de você. Este planeta não precisa de você. Ninguém vai te esquecer e ninguém vai te preocupar. Você é o maluco. E eu vou te mostrar como este sistema de justiça trata com os maluco. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ah lá. Nossa! É difícil! É difícil! O que acontece se a gente ir embora? O que acontece se a gente ir embora? A gente precisa ir para lá, né? Ah! Não. Sério? Você vai embora? Não vai até fazer uma luta? Parcântico! Desculpa! Ex-U! Não se dê! Você nunca precisa! Eu não... Você é... Ai, que maldita... Ela pode se perder! A garota de cabelo não está bem-vindo aqui! A garota de cabelo... A garota de cabelo... A garota de cabelo... Que maldita, você não quer ter aqui! Não é, cara? Essa realidade está... A garota de cabelo... A garota de cabelo... Que maldita! 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 Que maldita! A garota de cabelo... Como você pode estar atrás dessas pessoas? Eles são pecados, criminosos, e você... Você está ajudando eles! Isso termina agora! Por que? Não! Não! Eu acho que a gente é possível! A gente não está ajudando a Vader, não é? Não! Não! Isso é possível! Não! Não! Você não pode até fazer uma garota de rosa para o seu corpo. Não tem nada! Mas não tem nada de ver se eu for. Não tem nada de ver se eu for. Se eu for. A garota de rosa é uma garota em cima. Não pode até se eu for. O filho do meu pequeno garoto não pode até se derrubar o meu corpo. Nossa garota, nós temos que ajudar! Você está bem, cara! Vamos dar uma coisa que ela pode jogar naquele pequeno rosto, então ela vai ficar perdida! Vamos lá! Hehehehe! Pela garota, dê-nos uma chave naquele pequeno rosto! Aaaaah! Ai, não acertou ainda! Meu, que saco! Eu vou morrer! Ah, não vai nem atacar, ela chuta! Agora ela está com o escudo! Ai! Aaaaaah! Aqui está o contrato! É a mesma coisa que você ganha. Faz que essa chave possa perder! Um cento para todos! Uh! 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 Ok, vamos! Eu te acreditarei! Ela está debaixo da terra Nossa, não acertou sim Eu pulei em cima Caraca, esse boss faz Complicadinho Nossa, voltou do zero Ok, agora eles me ajudam É muito bom esse negócio de contrato Caramba Caramba Caramba, dois Por isso Caramba Oucessionär Parada Caramba 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 Me dá vida! Oh! Quando a Mafia explora, a Mafia desculpe! Isso dá à Mafia uma ideia! A Máfia precisa de ajuda para retornar o tempo. Se a Mafia explora, a Máfia obtém paus. A Mafia tem que explodir para salvar o mundo. O que? O plano é louco! Olá, Mafia. Não se preocupe. Se a Máfia desculpe, a Mafia volta quando o tempo se torna. Punch me with all your might, fellow Mafia! No hesitation! Red-hooded girl, get lost! Hat girl, here, take these! Those Mafia lads. So foolishly brave. But eh, what's the point of living if I ain't got me train anyway? All right, DJ Grooves! The two of us are gonna help this little hot lass! Get ready for a mean punch! And you aim for my face! That's my weak spot! This angry red lass needs to get lost! What? What is this? If everyone disappears but me, then I'd be all alone. Bad guys, stop it! No! You're the bad guy! Get lost! We don't need a hero! Get lost! Get lost! My... My powers are disappearing? Yeah. O clyboughaudio Nossa senhora, quanto que ela arremessa. E agora vai ficar super fácil! A vida vai recuperando. Ai. Eu ainda fico levando dano. Pô, acho que é meio que impossível você morrer. Se você conseguir morrer com esse monte de cura... Meu Deus. Nossa, a quantidade de ampulheta. Vai ter mais coisa. Certeza. Ou não. Retornar para casa. Nossa, mano. Que jogo incrível. E contou como um só, né? Agora que eu vi. Essa massa de ampulheta contou como um ampulheta só. E aí E aí E aí Ah, você não vai deixar o ampulha Tu quer jogar uma peça temporal lá embaixo e emprestar um pouco De poder da peça Para a garota de capuz vermelho Poder derrotar a máfia Você pode não conseguir chegar até ela em casa Tá, não Melhor não, mano, senão ela vai abusar do poder Tudo mais E no final é ela mesmo que é a vilã, né A máfia nem é tão vilã assim A máfia nem é tão vilã, né Alexa, na sela Ai, eu acho que vai morrer Parece que está τendo água Nossa, entãoافia Será que vai morrer Acabou com a questão Agora é outra Tá, não tem como partnerships Em boa Não deixe-nos! Ei, filho! Vamos fazer outro contrato! Você não tenta sair, cara! Vamos assistir nosso filme, caralho! Tudo bem. É, ela tá triste. Mas ela precisa ir pra casa, não pode ficar. Caraca, mano! Que jogo incrível! Queria que nunca acabasse. Assim, ainda tem as deliciências pra gente fazer, mas... Até lá. A Hatch in Time. Agora são os créditos verdadeiros. Por um momento eu achei que a gente conseguia controlar. Nossa, esse jogo vale muito a pena a gente ver os créditos inteiros. Porque não são aqueles créditos que são chatos, né? Que só vai subindo. Aqui tem todas as coisas que passou durante o jogo. Que é muito bom. E uma música incrível também, né? Não dá pra negar. Não dá pra esperar. Não dá pra serham perfeitiçou o vídeo. Ohold, só um Kaitpere está com tiro. Só um ingresso que empre도enta. Ok, agora é o capítulo 2. Estúdio Dead Bird. Depois desse jogo do Limiteders. Seria muito bom se ela fosse interagindo Com as coisas, né Olha os primeiros filmes Bom, eu sei que aqui no estúdio Dead Bird tinha um lugar lá Que a gente não conseguiu terminar de pegar Que foi quando a gente tava entrando Nos estúdios, tinha um lugar lá Que tava em gravação Mas a gente não conseguiu entrar lá, porque tava cheio de vidro Mas como é que a gente ia entrar lá, eu não sei Pronto, eu vou ter que ir atrás depois O banheiro lá Muito doido, mano, essas estátuas aí Muito bizarras, você é louco Nossa, essa... a... a... Valéria lá, né A princesa Valéria também Que que foi aquilo? Aquele negócio Foi incrível, um negócio assustador pra caramba Esse modo 4 E foi o mais rasinho de todos Se for ver, né Porque é um negócio meio mundo aberto Assim, então tipo, não teve mais história História O único objetivo era a gente ir atrás desses... Das ampulhetas E aí depois que a gente pegou as ampulhetas Deu ruim lá Com a infecção e tudo mais A gente teve que impedir a infecção Só isso Não foi aquela coisa Tipo, o terceiro mundo lá Com os contratos Terceiro capítulo, né Melhor assim Tradução da Alemanha Nossa, quanta gente Transição francesa Transição francesa Melão speedruns Não, do cara Espanhol Espanhol Ah, Brasília é português, olha lá Tá cortando um monte de coisa ali Mano, os nomes Chinês Stickers Artistas dos stickers Obrigado a todos os fãs Nossa, agora vai demorar Nossa, agora vai demorar Há, agora vai demorar Hum... Féu... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL